Como é teu nome? Rafael. Rafael, você trabalhava com o quê? Trabalhava na gráfica de um colégio. A Crise, eu trabalhava de manobrito no restaurante. William, professor substituto. E agora, William? Desempregado. Desempregado. Também desempregado. O motivo desses três homens estarem desempregados não é a Crise, como a gente sempre escuta falar. Na verdade, eles são guardas municipais formados e preparados para melhorar a segurança daqui de Fortaleza, mas até agora não podem assumir o cargo. Nós estamos aqui há 114 dias, acapados. Somos os guardas municipais formados pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. Fizemos o curso de formação durante três meses. Muitos aqui deixaram seus empregos, né? Como é que foi o curso? O curso era tempo integral. Não tinha como você trabalhar, conseguir emprego e o curso de formação, né? Nós estamos preparados para ajudar a população aqui de Fortaleza. Infelizmente, nós estamos aqui tendo que lutar para vestir a farda da Guarda Municipal, pois a gestão municipal nos formou como os guardas municipais, mas infelizmente não nos nomeou. Somos 690 homens preparados para ajudar a população de Fortaleza e dar mais segurança. O melhor seria que eles estivessem em campo, trabalhando, né? Já que eles fizeram concurso, tem a qualificação, um treinamento para estar fazendo, né? E como é que está a tua situação financeira, Rafael? Quanto tempo já que você está sem trabalhar e sem receber? Estou dependendo de familiares, amigos. E estou aqui na luta porque a gente sabe que Fortaleza precisa de mais guardas. É a capital mais violenta do Brasil, 12ª do mundo. Enquanto isso, nós estamos aqui de braços cruzados. A população de Fortaleza carece, nos terminais de ônibus, mais segurança, né? Nas praças, né? Nas vias também, né? Porque como agora nós temos a competência do trânsito também, o guarda municipal também pode trabalhar no trânsito, ajudando a fluidez do trânsito, que é um gargalo aqui em Fortaleza, né? Essas costas aqui machucadas, são essas aqui desse rapaz. Como é teu nome? É Luiz Damasceno. Luiz, o que foi isso aqui que aconteceu com você? Infelizmente, no primeiro dia que a gente veio aqui acampar, reivindicar a nossa nomeação, o prefeito agiu dessa forma aí, truculentamente, né? A base de bala de borracha, spray de pimenta e gás da quimogênia. E à noite, para piorar a situação, veio o batalhão de posseamento de choque, né? O choque acabou de... A própria guarda, retalhando os alunos que já são formados, que houve até que levou um tiro nas costas de bala de borracha. Alguns integrantes da guarda foram atingidos com a violência que foi feita hoje à noite para dispersar nosso acampamento pacífico. E vocês que estavam só lutando por um direito? Isso, todos nós, né? Que é só a nossa nomeação, que nós já concluímos a nossa transformação. Há um ano, estamos reivindicando apenas a nomeação e só queremos trabalhar, né? Que é um direito nosso. O fiscal vem, derruba tudo, destrói tudo, né? Violentamente, psicologicamente, né? Leva umas cadeiras, destrói o acampamento, tudo. Leva tudo, tudo que você tiver, leva. Mais uma vez. O pessoal está recolhendo tudo aqui da gente. Chegaram de uma vez sem nem avisar, sem nada. Não deram tempo de recolher nem nada. O Willem está aqui com um documento oficial da Prefeitura. Que documento é esse, Willem? É um edital da licitação número 132, onde se encontra no Portal da Transparência com a contratação de 618 vigilantes armados e desarmados. Onde estes mesmos ocupam o cargo da Guarda Municipal de Fortaleza. Então, só para quem não entendeu, foram contratados 618 funcionários terceirizados. E vocês, que já fizeram concurso, passaram, estão aqui, né? Estamos aptos, prontos para servir ao município de Fortaleza. E nos encontramos desempregados. Mas, ao mesmo tempo, o atual gestor, o prefeito Roberto Cláudio, efetua a contratação de 618 profissionais terceirizados, armados e desarmados, da Secretaria Municipal de Educação do município de Fortaleza. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.